Olá, crianças, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é a tia Gabi. Como vocês estão, crianças? Vocês estão bem? Bom, hoje a nossa aula vai ser a lição 8. O nome da nossa lição vai ser Neemias, o herói que não olhou para trás. E essa palavra vai estar lá em Neemias, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Vamos ver o que a nossa aula vai falar hoje para nós. Hoje nós vamos conhecer uma história de um herói muito corajoso. Ele não deixou que nada, nenhum problema, ameaça, medo ou mentira de seus inimigos contra ele se fizesse desistir. O nome desse herói é Neemias. Após perderem uma guerra e serem levados como escravos por outros povos, O povo de Israel se arrependeu de seus pecados e orou ao Senhor que lhe deu uma nova chance de volta para sua terra. Mas quando eles voltaram, tudo estava destruído. As muralhas que estavam protegidas pela cidade estavam em ruínas. Assim, os outros povos poderiam ir e atacar e roubar e fazer outras maldades. Pois eles não tinham proteção mais. Foi então que o nosso herói Neemias conseguiu o material para a reconstrução das muralhas da cidade. E organizou todos os homens do seu povo para trabalharem junto nessa grande obra. O problema é que quando outros povos inimigos ficaram sabendo dessa notícia, decidiram fazer de tudo para impedir essa reconstrução. Houve um tempo que Neemias e seus amigos nem mesmo dormiam para defender a terra dos ataques. Foi muito difícil, mas nada fazia Neemias desistir, porque ele sabia que Deus, Todo-Poderoso, abençoava os que severam na fé e lhe dava vitória. Quase toda a imensa muralha que cercava a cidade estava pronta. Três homens maus, que não queriam que o povo de Deus estivesse protegido de seus ataques, ficaram sabendo da notícia, que tiveram uma ideia. Zambalat, Tobias e Gessém mandaram um recado para Neemias, dizendo que tinha algo muito importante para falar, um segredo. Tentando dispersar a curiosidade de Neemias, pediram que ele se encontrasse fora da cidade. Era uma verdade, uma armadilha para lhe fizerem mal e interromperam a obra. Mas Neemias, muito inteligente, não parou de trabalhar e mandou responder o recado, dizendo que estava muito ocupado e por isso não podia ir. Samalat, Tobias e Gessém insistiram várias vezes. Em todas, Neemias respondeu da mesma resposta. Até que eles inventaram uma mentira contra Neemias. Disseram que ele estava levantando a muralha, porque ia fazer uma guerra contra o rei. E, o que se Neemias não fosse lá, iria contar tudo ao rei e mandaria matá-lo. Tudo para Neemias ficar com medo e desistir. Até um colega próximo começou a lhe dizer, que coisa terrível iria acontecer com ele. E o convidou para se esconder. Sabem, sabem, que o Neemias respondeu, Eu sirvo a um Deus todo poderoso que me protege e não sou covarde para desistir e me esconder. Esse colega, chamado Semaias, tinha recebido o dinheiro dos seus inimigos para lhe fazer ficar com medo e desistir. Dá para acreditar, crianças, nisso? Mas Neemias tinha um segredo. Toda vez que acontecia algum problema, meaças ou dificuldades, ele orava ao Senhor. Lhe dava ainda mais força para não desistir. Por isso, a obra, enfim, foi concluída. Todos estavam protegidos ao redor de suas forças, fontes da muralha. O Senhor honrou a coragem e a perseverança de Neemias. Ele dando uma grande vitória em nossas vidas. Se quisermos ter muita conquista e agradar nosso Deus, precisamos ter essa fé e perseverança que Neemias teve. E não desistirmos diante de nenhuma dificuldade. Então, crianças, essa foi a nossa história. E um recadinho que a Tia Gabi deixa, que nós hoje não devemos desistir de tudo. A gente tem que ser igual Neemias. Temos que ter fé e perseverança. Amém? Então, vamos fazer uma oração, crianças. Cada um ora aí, do jeitinho que vocês sabem. Amém? Então, vamos orar. Papai do Céu, muito obrigado, Jesus, por mais uma vez nessa aula. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor venha me dar fé. Que eu venha sempre estar em Tua presença. Quero sentir a Tua presença, Jesus, a cada dia mais. Que eu venha ser uma criança abençoada. Uma criança com muita sabedoria. E com muita fé, como foi Neemias. Amém? Crianças, até mais. Beijos, a paz do Senhor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti